A cidade de Évora, localizada na região do Alentejo em Portugal, é uma das povoações de maior importância histórica no país. Os vestígios de seu rico passado levaram seu centro histórico a ser classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1986. A região circundante de Évora tem uma rica história que recua muitos milênios antes de Cristo tendo sido o principal núcleo do megalitismo do interior português durante o Neolítico. Um dos mais notáveis monumentos deste tipo próximos à cidade é a Anta do Zambugeiro, antigo monumento funerário erigido há mais de 5 mil anos que é um dos maiores da Europa. Outro vestígio monumental é o Cromeleque dos Almendres, um conjunto de cerca de 95 menires erigidos em duas fases, a primeira fase no final do sexto e a segunda fase no terceiro milênio antes de Cristo, sendo o maior de seu tipo na Península Ibérica e um dos maiores da Europa. Alguns povoados neolíticos desenvolveram-se sobre os montes graníticos da região, o mais próximo a Évora sendo que se localiza no Alto de São Bento relacionado com os construtores de Cromeleques e esteve ocupado desde finais do via meados do 3 milênio antes de Cristo. Outro povoado da Citipe é o chamado Castela de Giraldo, habitado continuamente desde o terceiro milênio até o primeiro milênio antes de Cristo e de esporádica ocupação na época medieval. Escavações arqueológicas, porém, não demonstraram até agora se a área da atual cidade era habitada antes da chegada dos romanos. Alguns autores, porém, atribuem a fundação da cidade a uma tribo pré-romana, os Eburonis. O nome desta tribo deriva do vocábulo celto antigo Eburus, teixo. Évora localizava-se no território dos célticos, uma confederação tribal a sul do rio Tejo e dos lusitanos que incluía tribos tais como os mencionados Eburones, no interior, os Cefes e os mirobriscenses, cujo povoado principal era Miróbriga, atual Santiago do Cacém, no litoral do atual Alentejo. O autor romano Plínio, escrevendo no século I, chama a cidade de Évora ser elis, presumivelmente pela abundância agrícola da região, e considera um povoado fortificado que já existia antes do domínio romano. A origem etimológica do nome Ébora é proveniente do celto antigo Ébora, Ébura, carece de fontes, caso genitivo plural do vocábulo Éburus, Teixo, nome de uma espécie de árvore, pelo que o seu nome significa dos teixos. A atual cidade de York, York, no norte de Inglaterra, na época do Império Romano, era denominado Éboraco, nome derivado do celta antigo Ébora com, lugar, carece de fontes, dos teixos, pelo que o seu nome antigo está etimologicamente relacionado com o da cidade de Évora. Segundo uma lenda popularizada pelo humanista e escritor eborense André de Resende, 1500 a 1573, Évora teria sido sede das tropas do general romano Sertório, que junto com os lusitanos teria enfrentado o poder de Roma. Eu aponto que é sabido com certeza que Évora foi elevada à categoria de município sob o nome de Ébora Liberalita Julia, título honorífico concedido por Júlio César. Após um longo tempo de guerra no Império, a Pax Romana estabelecida por Augusto permitiu uma grande reforma administrativa, na qual Évora foi integrada à província da Lusitânia. A cidade foi beneficiada com uma série de transformações urbanísticas, das quais o Templo Romano de Évora, dedicado provavelmente ao culto imperial, é o vestígio mais importante que sobreviveu aos nossos dias. O Templo Coríntio localizava-se no antigo Forum, a principal praça pública da Évora Romana. Escavações arqueológicas no local mostraram que o templo era parcialmente circundado por um espelho d'água e que todo o Forum era limitado por uma galeria porticada monumental. A preservação do templo deve-se ao fato de ter sido convertido, na época medieval, em assolgue. Outro vestígio importante da época são as ruínas de banhos públicos, localizados no edifício da Câmara Municipal de Évora. Além disso, até 1570 existiu na atual Praça do Geraldo um arco triunfal romano adornado com estátuas, infelizmente já destruído. Pouco se conhece do traçado da cidade romana, mas sabe-se que ela estava disposta na elevação mais alta no centro da cidade moderna e que o seu epicentro, Acrópole, correspondia à atual zona entre as ruínas do Templo Romano e da sede Évora. Nessa área deviam cruzar-se as duas vias principais da cidade, o cardo, eixo N, S, e o decúmano, eixo I barra W. A cidade tinha ainda uma muralha de 1080 metros de perímetro, construída no século III num contexto de instabilidade do Império, com quatro portas nos pontos cardeais, de onde se originavam o cardo e o decúmano. A partir destas portas a cidade estava conectada ao sistema aviário romano, que a ligava às outras cidades da península. Alguns troços da muralha ainda existem, incorporados a construções posteriores. Um importante vestígio é o chamado Arco de Deisabel, resto da Porta Romana Norte. Na freguesia da Torega, os restos bem preservados de uma vila romana de 500 metros quadrados dotada de um complexo termal mostram que ao redor da cidade existiam estabelecimentos rurais mantidos pela classe senhorial. Nos finais da época romana, com a cristianização da península, Évora foi sede de um bispado. Um certo quinciano bispo de Évora, quinciano os episcopus e o borencis aparece na lista de bispos que atenderam o concílio de Elvira, celebrado por volta do